Vamos acompanhar agora as últimas informações sobre os casos de gripe aviária no Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou mais seis casos de influência aviária de alta patogenicidade no país. Agora, o Brasil contabiliza 19 casos da doença, todos em aves silvestres. No estado do Espírito Santo, foram confirmados mais quatro focos. Ao todo, o estado contabiliza 13 casos até o momento. Os outros dois focos foram no estado do Rio de Janeiro, que contabiliza cinco casos no total. O outro caso, que foi confirmado pelo mapa nos últimos dias, foi no Rio Grande do Sul, em uma ave na estação ecológica do Taim. O caso mais recente da doença foi registrado em Pará de Minas, no centro-oeste do estado. De acordo com o Ministério da Agricultura, a cepa identificada não tem relação com os outros casos de alta patogenicidade encontrados em outros estados e não requer a adoção de medidas emergenciais. O mapa reforçou que a influência aviária de baixa patogenicidade não é uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal e não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. O Ministério alerta ainda que a doença não é transmitida para humanos pelo consumo de carne ou ovos de aves.